Fala galera que acompanha o canal prazer em lapidar você que ainda me acompanha seja muito bem-vindo pessoal algum tempo atrás eu lapidei essa pedra aqui e até hoje eu não sei qual é o nome dessa pedra aqui certinho eu ganhei de um ganhei não minha esposa comprou lá no calçadão de Londrina de um rip lá aí eu cortei um pedaço dela que tá pedra aqui ó ela já veio meio polida já eu cortei um pedaço dela e fiz essa lapidação aqui mexendo nas coisas aqui eu encontrei ela resolvi fazer o vídeo aí para quem conhece pedras aí pode dizer que pedra é essa ela deu um experimento bem legal faz tempo que eu fiz ela fiz um octágua aqui com essa pedrinha e no momento que eu fiz ela eu não achei muito interessante não mas agora estava apreciando ela e vi que ela já tem sua beleza aí suas características eu achei bacana resolvi fazer um vídeo aí para compartilhar com a rapaziada aí aquele que souber aí que pedra pode ser essa aqui eu deixei nos comentários beleza e quem gostou da pedrinha deixa o like e parar de balançar para ver se foca e quem ainda não é inscrito no canal se inscreve aí acompanha a gente aí e aciona o sininho de notificação aí para não perder nenhum vídeo do canal esse aqui se não me engano acho que deve ser o centésimo sexto vídeo e a gente está colocando aí no canal tem bastante coisa interessante foi no começo que eu estava fazendo essa pedrinha aqui e eu já estava observando ela olhando bem os detalhes dela e deixe de ser uma pedrinha bonita vou aproveitar esse outro pedaço que sobrou e vou fazer algum outro trabalho aí qualquer hora valeu galera então quem conhece aí a pedrinha aí deixa aí nos comentários aí quem conhece eu vou colocar de perto a parte maior e a serrana ela fica assim mas por dentro por fora meia já vem meio polida valeu então é isso pessoal até o próximo vídeo um forte abraço a todos até o próximo vídeo tchau